Montanha, 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 Montanha E aí DJ Chipoca, e aí DJ Chipoca DJ Chipoca, tá, DJ Chipoca, tá Esse é o DJ Montanha, porra Trove, trove, trovei sua amiga No baile do berga, taca pererex, mena, vai te cavucar Trove, trovei sua amiga No baile do berga, taca pererex, mena, vai te cavucar Taca pererex, sapeca, novinha safada na piqueta Taca pererex, sapeca, novinha safada na piqueta Taca pererex, taca pererex, taca pererex, taca pererex, sapeca Esse beat é muito agressivo, faz as bunda balançar Bum, 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 que elas vai jogar Bum, 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 joga a bunda sem parar Bum, 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 Pensa, 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 pensa,,,,, Pensa embora. E aí DJ Chipocaеро, e aí DJ Chipoca E oczywiście montanha, porra.